Míster, derrota por 1 a 0 frente ao Merlinense, certamente não estava nas suas previsões. O que é que correu mal na partida de hoje? Correu mal acima de tudo. É uma verdade que todos os treinadores dizem. Foi que eles fizeram um golo e nós não conseguimos. É verdade que na primeira parte não foi uma primeira parte bem conseguida. A nossa parte, acho que foi um jogo em que sabíamos que quem marcasse primeiro estaria sempre muito mais perto. São jogos de muita importância e as equipas acabam por estar muito encaixadas, com muitos duelos. O nosso campo também não permite muitas vezes que o jogo seja o mais atrativo possível. É um jogo de duelos, de ressaltos, muitas vezes de segundas bolas. E na primeira parte foi um jogo equilibrado. É verdade que tivemos uma primeira grande oportunidade de golos, também tiveram. Mas foi sobretudo um jogo, se calhar, de um bocadinho aleatório e um bocadinho de sorte. E eles tiveram a ganhar um zero. Na segunda parte nós dominamos o jogo todo. É verdade que não tivemos lances muito, muitos, lances flagrantíssimos de golo. Mas com muitas aproximações, com um volume de jogo muito grande. Praticamente o adversário só praticamente na parte final é que chegou à baliza. E não fomos capazes. Faltou-nos, se calhar, a cutilância ofensiva. E alguma determinação, sobretudo na fase de tomar decisões no último terço, se nós quisermos. Sobretudo no último passe e na altura do remate. Segundo o SEI, o outro resultado cifrou-se num 0x0. O que quer dizer que continua tudo em aberto. Mas o jogo do próximo domingo, frente ao Felgueiras, reveste-se de enorme importância. Sim, eu estou convencido. E gostaria que assim fosse, obviamente. A não ser que fosse por defeito. Mas acho que vai ser até o fim. Mesmo eles empataram, mas se tivesse ganho seria igual. Conforme eu tinha dito no primeiro jogo, nós somos uma equipa para ir ganhar fora. Mas também os outros adversários são capazes de ganhar fora. Conforme o Merlinense nos ganhou, nós também somos equipa para poder ir a Merlin e discutir o jogo. E, independentemente do que aconteceu hoje, nós sabemos que o jogo do domingo é uma oportunidade para nós melhorarmos a nossa classificação. E sabemos que vamos estar na luta. Agora, sinceramente, e sabemos, quanto mais jogos vão se desenrolando, menos oportunidades e menos imagem de erro. E sabemos que não podemos perder. Temos mais dois jogos seguidos em casa e teremos que fazer da nossa casa a nossa fortaleza e não voltar a repetir. Porque se repetirmos, obviamente que as coisas ficarão muito difíceis. Não há como esconder.